Ave Maria, 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 Ave Maria, Maria, eu quero bem A vida do mundo amor Igual a você que tem, foi pura do meu Senhor. Cada mulher que a terra criou, braços de Deus Maria deixou. Sonhos de mãe, Maria, pra nós não vão encontrar as mãos. A mulher que a terra criou, braços de Deus Maria deixou.